Fala, gente. Fala, galera. Tudo beleza? Aqui quem fala é o Juninho Gamer. Vamos para mais um vídeo aí de Eurotruck Simulator 2. A gente está no mapa TSM. Deixa eu lembrar a cidade que a gente está. A gente vai sair aqui de Kozane. Foi as cidades anteriores aí que a gente passou. E vamos até a cidade de Volus. A gente vai descobrir ela lá. A gente vai lá na Eurogoods. A gente está levando... A primeira vez que eu estou levando essa carga. Estômagos de ovelha. Parece mentira, mas... A gente vai levar isso mesmo. Estômagos de ovelha. 3 toneladas. A gente vai levar isso mesmo. Obrigado. 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 Só para pegar o farol mesmo. Só para pegar o farol, para mais nada. Obrigado. Colocar a A8. As vezes acontece essas coisas. Tem um dano ali, mas não deu na carga, está bom. Pega a noção do espaço, mas está bem tranquilo. Tem que ter cuidado, senão o estômago de ovelha vai sair para fora da carga. Já era. Tem uma subida aqui agora. Deixa eu pegar esse embalo aqui. Deixa eu pegar na ponta-mão aqui, porque senão a gente ia andar de frete ali com ônibus. O carro parou aqui, achou que eu ia. Tem que ganhar um indicated. Não, não. Tem que parar de tricípio e assim. Ele não é um estômago, mas ele não tenta que ganhar. Então, a gente vai se segurar nessa parte daipper. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem umas estradinhas da hora, o TSM. Tomei uma bota ali, mas está tranquilo. Passando aqui com as casas velhas. Não vou arriscar muito na câmera 8. Esse caminhão aqui vai atrapalhar a nossa entrega. Se a gente tiver esse link aqui, já está na frente dele. Vai virar só porque eu falei, não vai vazar. Só porque eu falei, ele vai vazar. O que será que é fazer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem um cachorro. Vamos passar. Não abriu. Não abriu. A ZL sobe na hora que você para. Vamos passar de novo. Não abriu de novo. Esse a gente não tomou no TSM. A gente tomou no primeiro. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vou colocar a ordem aqui. Vou colocar a ordem aqui. Faltam cinquenta quilômetros, estamos quase lá. Abriu demais. Quase que eu derrumbei a carga. Vou tomar mais uma multa aí. Na verdade a gente não pode estar tomando muita multa não. Porque eu cheguei, se não me engano eu estava com seis mil ali. Estou com quatro. Aí não adianta. As entregas aqui pagam mil. Aí você toma uma multa. Faz uma entrega para ganhar. Toma duas multas. Aí já era o valor da entrega que você ganhou da outra vez. Toma um cuidado aí. Porque senão a gente vai ficar com quatro mil aí direto. Ele não está pagando bem ainda o valor das cargas. Ainda não adianta. Fazer entrega para levar a multa depois. Está chegando já. Passaram para o valor vermelho. Passei nenhum lá. É porque eu tenho um perfil já no nível cinquenta se não me engano. Aí você acostuma a passar e falar ó toma multa. Não terem na vinha. Aí você pega um perfil novo. Você faz um perfil novo. Você sofre um pouco porque você perde dinheiro. Enquanto você vai ver se está sem nada de novo. Vou até passar nesse valor mas eu nem vou mais. Porque senão a gente entrega aí para a gente comprar o primeiro. caminhão né. Se a gente for ralar mesmo para comprar um caminhão sem fazer um empréstimo. Acho que o caminhão mais barato é noventa e oito mil. Ou é cem mil. Tá lá. É isso aí pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo aí. Se você gostou desse vídeo deixa um like aí para ajudar na divulgação do vídeo. E até o próximo vídeo aí. Valeu pessoal. Fique com Deus. Beijo e bom a todos. E até mais. Tchau.